Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui o vazamento dessa torneira aqui, torneira conhecida como torneira gourmet. Então ela tá vazando aqui ó, o registro, ele... aqui tá fechado tudo certinho, aqui ele abre, aqui ele fecha, mas ela continua pintando, mesmo fechado, mesmo fechado ela continua, e dependendo da pessoa que chega, se você puder puxar um pouquinho pra cá, ela até para, mas se não fechar, se encostar até o final, como se estivesse apertando, ó, ó, aqui abre, aqui pra fechar, ó, e não é sempre que ela para, mas direto ela fica vazando essa torneira aqui, e a gente precisa trocar ela, porque fica aquele barulho de água pingando e sem contar que gasta um monte. Então, puxamos o registro lá, pra poder fazer a troca aqui. Vou tirar o ar da torneira aqui, eu vou abrir outra ali pra sair o ar. Então, eu tirei aqui, tirei aqui, isso aqui é bom com a chave, se não me engano, acho que a chave 12 dá certo, chave de boca, e daí eu tô com o selicato de pressão aqui, e eu tô aproveitando já. Esse é o resto do cano que tá vazando. Então, eu peguei ele, esta, eu peguei estas, esse eixo aqui, né, que ele trabalha dentro da torneira, dentro ali do, do suporte aqui, e ele gastou já, Dante, e como ele tá gasto, eu vou usar, uma, eu usei uma borrachinha preta também, de vedar, é usado para estas torneiras também. Ó, então, eu coloquei ali dentro, ali, desta forma, né, de um jeito, para que ele não caia, que se... é uma gambiava mesmo, mas, mas, deu certo, parou de vazar, eu só vou montar aqui agora. Primeiro, se eu tô economizando, então, eu usei as borrachas que eu tinha ali, essas borrachinhas ali, né, tá, dali aquela parte, agora nós vamos colocar o suporte, e logo vamos testar para ver se, se funcionou o negócio. sempre assim, e aqui tá fechado, para baixo, tá aberto, então, não tá na posição fechada já. Esse aqui já tava solto, Werms. Prendeu, agora, nós vamos tapar aqui. Vou fazer o teste ali, para ver se parou de vazar. Então, pessoal, tá montado aí, fizemos o processo, né, de... é uma gambiava mesmo, ali, mas... a gente tá economizando aqui uns trocos e... até juntar um dinheiro para comprar aí, até ir lá comprar uma outra peça. Enquanto a gente não compra uma outra peça, a gente vai usando essa aqui, que já não sabe se vai aguentar muito tempo. Aqui, gambiava, ela não dura muito mesmo. Ó, como que tá aí, tá tranquilo. Fica um restinho só no cano aqui, mas anterior ela pingava direto. Tup, 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 tup. Ele tá montado aí. Então, dá para fazer a... Se você tiver essas borrachinhas aqui na casa, dá para você fazer... uma gambiava aí, quem sabe? Ou até com aquelas borrachinhas convencional, aquelas normal, que tem um... tipo um peãozinho. Aquela também pode dar certo ali. Ou então, ter que desembolsar e comprar uma peça. Uma peça nova. Esse aqui é só um quebra-galho mesmo. Eu sei que ela não vai durar muito tempo. E eu vou ter que trocar. Mas como que agora a grana tá curta e eu não tô querendo trocar agora, comprar outra. Mas... Tá aí então o vídeo para vocês. Se gostaram, curta aí. Compartilhe com seus amigos. E se sentir, se inscreva também no canal. Muito obrigado. Valeu!